O primeiro de São Paulo, Secretaria de Estado de Cultura e Prefeitura Municipal apresentam Homofobia Fora de Moda Venha para o Ibirapuera e escolha a sua camiseta que vai ser chique Vejam Gingri, olha aqui, camiseta das drags, gente Olha que luxo, duas drags juntos Vamos representar a camiseta Vamos lá Essa é a exposição Homofobia Fora de Moda Que vai escolher a melhor logo da camiseta Que vai ganhar um prêmio maravilhoso Tem várias camisetas chiquérrimas Venham aqui, votem, é aberto para todo mundo Camisetas luxo, luxo Homofobia, desligue essa ideia Gingri, olha isso daqui Gente, que lindo Dê um basta, olha, out Megafone, querida Dê um basta, vamos gritar ao mundo Amores, homofobia está fora de moda e não está com nada Amores, homofobia está fora de moda e não está com nada Amores, homofobia está fora de moda e não está com nada Obrigado.